Olá Trader, tudo bom? Marcos Massuda e aula de hoje continuando a temporada de Ferramentas Price Action. Hoje vão ver mais duas figuras gráficas de reversão, o ombro cabeça-ombro e o ombro cabeça-ombro invertido. É a sequência da aula de ontem, então se você não assistiu, eu vou deixar aqui nos cards e também na descrição do vídeo o link que eu falei de topo duplo e fundo duplo. Vamos então direto ao ponto. E se você é novo aqui, eu já convido você para se inscrever no canal. E se gostou do vídeo, dá aquele baita joinha, aquela curtida. E se quiser ajudar ainda mais, tem um botão aqui embaixo, seja um membro. E a partir de 4.99, você pode ser membro do canal, ajudar aqui a gente e ter várias vantagens como aulas e vídeos exclusivos, ok? Vamos então para a aula de hoje, figuras gráficas de reversão Price Action puro. A primeira figura gráfica é o oco, ombro cabeça-ombro, que é um padrão de reversão de baixa. Vamos lá então, o preço, deixa eu pegar aqui, o preço vem numa tendência de alta aqui subindo bonito. Chega o momento que ele faz aqui um topo, faz um topo mais alto e faz depois um topo mais baixo. Ele faz esse movimento aqui, então ele faz aqui, esse topo aqui, este topo aqui mais alto e este topo aqui, tá? Então ele faz o famoso ombro cabeça-ombro, ok? Ontem a gente viu o topo duplo, onde ele vem testar duas vezes nessa região. E é onde é formado esse ombro cabeça-ombro, em regiões de exaustão. Por exemplo, nesse caso aqui, ó, para quem usa a VWAP Bands, ele pode estar lá, ó, lá próximo da terceira banda de VWAP, a famosa terceira banda de VWAP. É onde o preço tem grande dificuldade de romper, tá? Ou pode estar ali, numa região de resistência importante, uns 122 mil pontos, né? Uns 125 mil pontos, uma região que o preço fez uma máxima importante, deixou um histórico lá. E aí você está vendo aquela linha de resistência atrasada dias, semanas ou até meses atrás. Então, é nessas regiões que o preço faz esse ombro cabeça-ombro. Ele pode até fazer ali, quando ele está próximo da VWAP, mas não se opera assim. Só se opera em movimentos longos, tá? Porque essas figuras gráficas de reversão mostram reversões importantes. Então, eu particularmente uso elas em regiões de exaustão. No caso do OCO, que é o ombro cabeça-ombro, que é uma reversão de baixa, eu espero ele bater lá na terceira banda, ou até a segunda banda de VWAP, mas uma região de exaustão, onde o preço já subiu bastante. Por exemplo, o mini índice, ele anda de 2 mil a 2.500 pontos. Digamos que das 9 da manhã até as 11 da manhã, ele subiu 1.800, 2 mil, 2.200 pontos. Quer dizer o quê? Já subiu demais. Está cansado. Deve começar a cair. Você bate o olho no FR ali, também está em uma região sobrecomprada, quer dizer, já mostrando a exaustão do preço. Tudo começa a te ajudar, tá? E essas ferramentas de Price Action, é importante você conhecer, porque é mais uma ferramenta para te ajudar na confluência, na união de técnicos, para confirmar as entradas, ok? Então, aqui, e também ele traça para mim aqui, deixa eu pegar aqui a canetinha branca, e faz esses dois fundos aqui, ó. E esses dois fundos aqui são importantíssimos, tá? Porque é onde eu vou traçar a minha neckline. Então, eu vou traçar fundo com fundo, tá? Às vezes, esses dois fundos do ombro cabeçom não são alinhados. Eles podem estar um pouquinho torto. Então, a neckline vai ficar torta assim, né? É chamado aqui, ó, de neckline. Neckline, opa, deixa eu pegar aqui a caneta, né? Vou colocar aqui, ó, neck, neck de pescoço, tá? Neckline, a linha do pescoço, ok? Neckline, a linha do pescoço. Essa linha amarela aqui. Então, eu tracei esses dois fundos aqui, certo? Então, esse é o cenário. Preço subiu 2 mil pontos, batendo uma região importante de exaustão, e fez aqui, ó, ombro, cabeça, ombro, tá? Aonde que é o gatilho de entrada na operação? Eu vou esperar, né? Por isso que é importante assistir a lá de ontem, tá? É o mesmo gatilho de ontem. Então, assim, ó, a minha entrada na operação é somente quando ele romper a neckline, a linha do pescoço. Então, eu vou aguardar ele, né, fazer aqui, ó, um candle vermelho, bonitão, corpo grande, pavio pequeno. Não precisa ser um morobosum, mas um candle de força, certo? Onde o corpo é bem maior que o pavio, tá? O pavio é bem pequenininho, certo? Rompendo a neckline, tá vendo, ó, rompeu a neckline. Então, eu poderia entrar vendido aqui, ó, nessa operação, pra pegar esta possível queda aqui, certo? Ou se não, eu posso ser mais cauteloso e esperar o quê? O rompimento desse candle que rompeu a neckline. Né, então, eu poderia também entrar nesse momento aqui na operação, tá? Eu posso ter entrado aqui no rompimento clássico, né, mais agressivo, no rompimento cauteloso. Ou eu posso esperar a entrada por pullback, é onde o preço vem fazer uma correção, né? O preço vem depois fazer uma correção aqui, tá? Então, eu poderia entrar vendido aqui agora, nesse momento aqui, entrando por pullback. Por pullback. Pullback, né? Entrando por pullback. Porque o preço aqui, ó, ó, suporte, suporte, rompeu suporte, virou o quê? Virou resistência. Chão, chão, rompeu chão, virou teto. Tá, então, essa terceira entrada é a entrada mais cautelosa que tem, porque eu espero uma segunda confirmação, certo? Então, eu posso entrar vendido aqui, pra depois, se eu tiver sorte, pegar esse movimento, né, de queda aqui, ok? Tá, então, é, eu tenho essas três possibilidades de entradas no ombro, cabeça a ombro. Mas assim, ó, se você tá colocando uma média 9 de rompimento, setup 9.1, tá operando um cruzamento de médias, é próximo daqui que vai acontecer o rompimento ou esse cruzamento te dando essa entrada por venda. Então, eu prefiro muito mais entrar por cruzamento de vendas, é, por cruzamento, nesse caso aqui, tá? E a leitura do ombro, cabeça a ombro, me ajuda muito pra ajudar nessa tomada de decisão. Mais uma ferramenta confirmando que eu posso vender nesse momento, ok? E é toda aquela leitura, né? Preço já subiu, região de exaustão, tá cansado, fez o ombro, cabeça a ombro, tá? Tá, então, indicando já que o preço tá perdendo força, porque assim, ó, aqui, ó, ele estava numa, fazendo topos ascendentes. Quando ele fez esse topo menor, já mostra que tá fazendo agora topos descendentes. E se ele romper esse fundo, porque aqui ele tá testando o fundo, romper o fundo é gatilho de entrada. E aí eu posso ter essas três possibilidades de entradas, ok? Aonde que está o meu stop loss? Vamos lá. O meu stop loss pode estar acima desse topo aqui, ó, né? O meu stop loss pode estar aqui, acima deste topo aqui, correto? Ou se eu quiser um stop loss mais caro, mas um pouquinho mais confiável, eu posso colocar aqui em cima. Mas o stop fica bem caro, porque geralmente essa cabeça é um pouquinho, né, comprida, ok? E aonde que está o meu stop gain? O meu stop gain está aqui, ó, a altura da cabeça com a neckline, eu projeto 100% pra baixo. É onde vai estar aqui, ó, é onde vai estar o meu stop gain, tá? Então, aqui está, opa, aqui está o meu stop gain, certo? Epa, deixa eu pegar a caneta aqui. Aqui está o meu stop gain, aonde eu projeto 100% da cabeça aqui. Ou se não, eu posso pegar aqui um fibonacci, posso traçar aqui um fibonacci nesse movimento aqui, tá? E aí, ó, ele me dá a saída 100%, a saída 127%, 161%, 200%. Eu tenho outras possibilidades de saídas e aí eu vou usando leitura de velas pra ajudar a esticar essa operação. Então, posso colocar o MACD, posso colocar várias ferramentas, estocástico lento, IFR, pra me ajudar a esticar essa operação, ok? Certo, pessoal? Então, é assim que funciona o ombro cabeça a ombro. É um sinal de reversão de baixa, é uma figura gráfica que mostra que o preço vai reverter pro movimento de baixa, né? Porque aqui, ó, como eu falei, estava fazendo topos ascendentes, esse terceiro topo aqui foi descendente, aqui o fundo estava segurando, rompeu o fundo, meu amigo, perdeu, sinal que o preço vai despencar, ok? É assim que funciona, né? Essa ferramenta importante de price action. E a próxima figura gráfica, se tem o oco, tem o ocoi, que é o ombro cabeça a ombro invertido, que agora é uma reversão de alta, tá? Então, aqui, ó, o preço vem numa tendência de baixa, bonitona aqui, faz aqui, ó, um fundo, faz um fundo bem profundo, e depois faz um, né, um fundo menor aqui, ok? Então, agora eu tenho esse cenário aqui, ó, este fundo, um fundo descendente, né? O preço estava fazendo fundos descendentes aqui, ó, tá? Estava fazendo fundos descendentes, uma tendência longa de baixa, e aí ele fez o quê? Um primeiro fundo ascendente, sinal do quê? De reversão, ok? Tá? E aqui eu tenho este topo aqui, e este topo aqui. E nessa região desse fundo, pode estar lá a minha terceira, opa, a minha terceira banda de VWAP, né? Lá de baixo também, indicando que o preço está numa região de exaustão. Pode ter também, né, um suporte importante, uma mínima importante da semana, uma região já traçada, importante ali, que eu sei que o preço vai ter dificuldade. Por exemplo, uns 100 mil pontos ali, ok? Aí começa a coincidir todas essas informações. Aí eu vou traçar quem aqui? Vou traçar a minha neckline. Eu pego aqui, ó, esses dois topos aqui, tá? Esses dois topos, e vou traçar a minha linha do pescoço. Traço aqui a minha neckline, a minha linha do pescoço. Neckline. Ok? Neckline aqui, a linha do pescoço. Certo? E aonde que é o gatilho agora de compra? Porque o preço estava caindo. Fez um ombro, cabeça, ombro invertido. O COI, ó. Deixa eu pegar aqui, ó. O cabeça, ombro invertido. O COI. Tá? E agora, aonde que é o meu gatilho de compra? Porque agora eu quero pegar esta subida. Então, eu vou esperar agora um candle verde bonitão, né? Corpo grande, pavio pequeno, romper aqui a neckline. Tá? Então, aqui, ó. Eu posso entrar... Opa! Eu posso entrar comprado aqui, quando eu romper a neckline. Eu posso ser mais cauteloso e entrar somente aqui, quando ele romper... Opa! Quando ele romper a máxima... Epa! Esses botões dão uma falhada aqui, ó. Quando ele romper a máxima desse candle que rompeu a neckline. Ou eu posso ser mais cauteloso ainda e esperar que o preço faça essa correção aqui. Né? O preço vem, vem aqui, vem aqui e faça essa correção na neckline. Porque, ó. Teto, teto, rompeu teto, virou chão. Tá? Qual que é o problema de entrar comprado aqui, ó. Nessa região. Deixa eu mudar a cor aqui, ó. Qual que é o problema de eu entrar comprado aqui, né? Porque, às vezes, pode ser que o preço não venha testar e daqui passe direto. Esse é o problema, tá? Mas essa entrada é mais confiável. Onde eu poderia pegar, comprar aqui e pegar todo esse movimento depois aqui de alta aqui. Certo? Ok? Então, vamos lá. Aonde que eu... Então, só confirmando aqui, ó. Eu tenho três possibilidades de entradas. No rompimento da neckline. No rompimento do candle que rompeu a neckline. Ou entrar no purpleback. Quando ele vem testar novamente aqui essa região da neckline. Ok? Aonde que está o meu stop loss? Está aqui, ó. O meu stop loss está aqui. Abaixo deste fundo aqui. Desse primeiro fundo aqui. Certo? Aonde que está o meu stop gain? Eu vou projetar, então, ó. Da cabeça até a neckline. Eu projeto 100%. Ok? E aí... É aqui que vai estar o meu stop gain. Ou se não, eu posso traçar aqui um Fibonacci nesse movimento aqui. E eu tenho, além da saída 100%, eu tenho a saída 127, 161, 200%. Ok? Então, esse é o sinal OCOI. Ombro e o quebe sombra invertido. Quando ele... É uma figura gráfica de reversão de alta. Que o preço vem caindo. Acontece lá em regiões de exaustão. É importante isso aí. E gera... E por aqui, ó. Eu posso falar pra você que mais ou menos por aqui vai acontecer o rompimento de média 9. Setup 9.1 de Larry Williams. Ou vai acontecer o cruzamento 521. Dando o sinal de compra próximo dessa região. Quer dizer, eu entro por cruzamento. Mas esse rompimento de topo me confirma a entrada. Então, é muito importante você que opera médias móveis, opera indicadores. Conhecer essas técnicas aí de price action. Por isso que agora vai começar uma temporada completa. Começou ontem com topo duplo e fundo duplo, que é clássico. Hoje, ombro cabeça a ombro e invertido. Depois vem bandeira, vem cunha, triângulo, ascendente, descendente. Toda aí a série de figuras gráficas de reversão. Figuras geométricas de reversão. E padrões de reversão. Tem bastante coisa para estudar, para você conhecer. Certo? Vamos agora lá no gráfico. Estamos aqui no mini índice, no gráfico de 1 minuto. Então, aqui de manhã o preço ficou bem lateralizado. A partir das 11h30 da manhã só, o preço começou uma tendência de baixa. E olha aqui, nesse movimento aqui. Ele começou a cair aqui. E já está caindo aqui 1.400 pontos. Chegando próximo daqui, hein? Da terceira banda de VWAP. Vamos dar uma olhada aqui. Deu preço veio. Fez esse fundo primeiro aqui. Chegou a romper a terceira banda nesse momento aqui agora. Rompeu a terceira banda, fez mais um fundo lá embaixo. Quer dizer, ele continua fazendo fundos descendentes. E aí ele começa a subir. Fez outro topo aqui. E fez um fundo meio esquisito aqui. Fez um fundo meio aqui. Mas, ó, podemos dizer que isso aqui, ó, é um ombro. Opa, deixa eu trocar a caneta aqui. Ó, ombro, cabeça, ombro, o invertido. Opa, faltou o I aqui. Invertido, né? O ocoi, ok? E esses dois topos aqui, ó, eu posso traçar a minha neckline. Correto? Traço aqui a minha neckline. Então, a partir daqui, eu posso aguardar, eu posso programar a minha compra aqui, ó. Deixar programada a minha comprinha. E você percebe que a neckline vai coincidir com o rompimento da Mendequem. Com o rompimento aqui da segunda banda. Se ele romper aqui, o meu alvo é a VWAP, né? Que o preço acaba voltando pra VWAP, né? Então, eu poderia comprar mais ou menos por aqui. O meu stop pode estar aqui nesse fundo, tá? R$47. E o meu alvo aqui, ó, lá na VWAP, tá? Então, aqui, ó, o preço vem. Ó, ele tá tentando romper essa região de segunda banda aqui. Rompeu. Acionou nossa compra. Essa entrada aqui é uma entrada difícil, porque o preço tava bem lento aqui, né? No seu movimento. Depois ele veio, tá? Ó, veio testar de novo. Então, se eu quisesse ter entrado aqui, ó, na neckline, eu devia ter entrado aqui. Ou na, né, usando a própria primeira banda como neckline, ele veio testar novamente aqui. O nosso stop tá lá embaixo. Ainda não fomos stopados, tá? E agora o preço começou a subir, né? Agora veio, tá? E conforme o preço vai subindo, eu posso puxar o meu stop loss, né? Pra essas regiões aqui, escondendo nessas regiões de bandas aqui também, né? Tá? E aí o preço veio. Pimba, pimba, pimba. Vamos lá. Ó. Demorou, hein? Demorou. Demorou, mas chegou ali até a VWAP. Então, podia ter pego R$142,00. Quem quis arriscar aqui até a primeira banda, aqui a gente já percebe que o preço foi embora, né? E foi, é, e foi até aqui. Depois ele começou a cair de novo. Mas deu pra pegar aqui, então, ó, até a primeira banda R$212,00. Numa operação que começou lá atrás e terminou aqui, ó. Uma hora e nove, ou tinha saído aqui na VWAP. Uma hora, né? Então aqui, uma hora e dez minutos, tinha pego R$212,00. Nessa operação aqui, ok? Então aqui, ó. Fez o ombro, cabeça a ombro. Rompeu a neckline. Entrou comprado. Podia ter entrado no rompimento. Aqui não teve um candle bonito que rompeu mesmo. Foi só candles pequenos. Então, é uma entrada perigosa aqui. Quer dizer, é difícil de entrar. Ou entrou por pullback aqui, ó. Tá? Então assim, ó. Se eu colocar uma média 9 aqui agora, ó. Inserir. Média 9 períodos, ó. Vamos lá. 9 períodos. Ok. Então, você vê que teve também o rompimento da média próximo dessa região também. Se eu colocar aqui um cruzamento de médias, ó. Vamos colocar aqui a média 21. Média 21 períodos. Vou colocar aqui, ó. Exponencial. Na cor vermelha. Tá? Então, ó. Também, próximo dessa região, houve um cruzamento de médias. Deixa eu até mudar aqui a média 9 aqui também pra exponencial. Vamos ver se ela fica mais correta aqui. É. Ficou, né? Então, aqui, ó. Também cruzou as médias aqui. Então, você percebe que se eu tô operando cruzamento ou rompimento de média 9 aqui, eu vejo o ombro, cabeça a ombro numa região de exaustão, onde o preço já caiu demais, me dá mais confiança nessa operação aqui, ok? Tá? Então, é assim que funciona o ombro, cabeça a ombro. Nesse caso, invertido. E mais um exemplo aqui, ó. Também no mini índice, no gráfico de um minuto, ó. Então, o preço bem lateralizado. Mesmo cenário. 10 da manhã, ele disparou aqui, né? E aí, ele fez esse primeiro topo aqui, ó. Vamos lá. Fez um topo ali. Deixa eu dar um zoom aqui também, ó. Deixa eu dar um zoom aqui. É, ó. Fez esse primeiro topo aqui. Bateu ali na segunda banda. Chegou a romper um pouquinho, mas rompimento falso que fez um segundo topo aqui, né? Já voltou com força, tá? Começou a descer aqui agora e fez aqui o terceiro topo. Então, aqui agora eu tenho um cenário. Deixa eu até fechar aqui, ó. Eu tenho aqui um cenário de ombro, cabeça, ombro. Ok? E aqui eu tenho quem? Os dois fundos. Eu vou traçar a minha neckline, a minha linha do pescoço. Tá? Ela está um pouquinho inclinada. Não tem problema nenhum. Agora, eu vou entrar vendido quando o preço romper essa neckline aqui. Eu entro vendido. O meu stop loss vai estar acima desse topo. Tá um pouquinho caro. Posso ter botado um pouquinho mais pra baixo aqui. R$ 55,00. E o meu alvo inicial aqui na VWAP. Tá? O preço vem. Ó. Não rompeu. Não rompeu ainda a neckline. Ó. Aquele meu candle de força, né? Aí sim me dá mais confiança de entrar na operação. Entrei vendido aqui. Né? E peguei esse movimento aqui, ó. Veio. Até a VWAP. Peguei R$ 60,00. Não está mostrando muita confiança aqui. Mas a gente está vendo já que o preço acabou se movimentando forte aqui, ó. E quem teve coragem esticou até aqui. Pegou R$ 125,00. Depois ele deu uma corrigida. E foi até a segunda banda de baixo. Que movimento bonito aqui, hein? Olha aqui. Então ele pegou aqui, ó. Esse movimento aqui. Né? Entrando vendido nessa região. E pegou aqui mais R$ 200,00 nessa operação. E aqui o ombro, cabeça a ombro. Esse é o presection puro, tá? Agora eu posso aqui, ó. Eu trabalho com reversões e trabalho com cruzamento de médias. Vamos colocar de novo aqui o nosso cruzamento de médias aqui, ó. Média móvel aqui, ó. Insira em média 9. Tá? Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. O setupzinho. Rompeu a média. Aqui já tinha rompido também, né? Aqui já tinha rompido. Tá? Aqui, ó. Eu posso ter traçado também um Fibonacci, ó. Como que eu traço... Deixa eu dar uma limpada aqui, então, ó. Como que eu traçaria um Fibonacci aqui, tá? É assim, ó. Eu pegaria o projeção dessa cabeça até aqui. E aonde eu quero entrar? Eu quero entrar aqui, né? Olha aqui, ó. Saída 161. Linda aqui, perfeita. Né? Podia ter saído aqui no 61. Ele veio até o pavio lá embaixo. Mas aqui no 61 me dava muito mais segurança nessa operação. Porque quase no pavio, se eu tivesse colocado ali no 200%, não tinha chego lá. Ok? Então, esse aqui, ó. Traçei um Fibonacci. Então, o Fibonacci aqui... Deixa eu até limpar um pouquinho isso aqui, ó. Deixa eu até limpar aqui. Pra mostrar como que eu traço o Fibonacci, né? Então, aqui, ó. Geralmente eu traço assim, ó. Tá? Na cabeça, até o segundo ombro aqui, né? Eu traço esse movimento. Tô pra fundo. E aí, ó. Se eu entrasse aqui, eu colocaria aqui o terceiro ponto. Se eu entrasse aqui, nesse momento, eu colocaria... Como eu entrei aqui no rompimento desse candle, ó. Né? Eu tenho esse alvo. 161. 127. 200%. 261. Certo, pessoal? E aí, trader? Gostou dessa aula? Lembra assim, né? Que eu, no meu caso particular, eu uso muito essas ferramentas de price action. Topo duplo, fundo duplo, ombro cabeça a ombro. Amanhã eu vou falar sobre bandeira, sobre cunha, né? Todas essas figuras geométricas e figuras clássicas aí. Padrões, chart patterns, né? Padrões de reversão e de continuidade, ok? Mas eu uso como ferramentas secundárias, ok? Eu prefiro muito mais... Confio muito mais nas minhas médias móveis, que eu estou acostumado de operar. Mas eu uso muito, tanto a leitura de candles, como padrões de reversão. Nesse caso, ombro cabeça a ombro, topo duplo, fundo duplo e ombro cabeça a ombro invertido. Para me ajudar nas reversões. Se eu sou um cara que opero reversões importantes... Olha aqui, ó. Bateu na segunda banda. Eu já sei que segunda banda é dificuldade de rompimento. Confirmou o ombro, começa o ombro. Rompeu, meu amigo. Perto do meu cruzamento, eu vou... Me ajuda a tomar decisão de entrar nessa venda aqui e pegar esse movimento. E aí traço um fibonacci para tentar esticar essa operação. Pratica bastante. Nada de ir na louca a querer operar isso aqui amanhã na conta real. Você não tem experiência. Tem que praticar. Aos poucos você vai incluindo no seu setup para ver se te ajuda. Faz bastante backtest. Opera no simulador para daí falar... Opa, eu tenho operado já bastante tempo, tem dado certo. Agora eu vou começar a usar também na conta real. Então vai com calma, não tenha pressa. Geralmente a gente erra as operações quando fica afobado. E quer usar técnicas que não tem experiência. Então pratique bastante antes, ok? E se você é novo aqui, eu já convido você para se inscrever no canal. E se gostou do vídeo, dá aquele baita, joga aquela curtida para ajudar o canal. E se quiser ajudar ainda mais, tem um botão aqui embaixo. Seja um membro. E a partir de 499 você pode ser membro do canal. Tem vários vídeos exclusivos. E participar de lives. Nessa semana a gente está tendo um curso online aqui. É comigo. Então essa semana eu não faço live. Mas na semana que vem não tem aula. Aí, live pessoal. Ok? Um grande abraço. E até a próxima aula. Tchau. 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 Tchau, tchau.